Brasil e França, primeira rodada, Toguro versus Fred. É o segundo vídeo da Supercopas Impedidos e dale que dale. Golaço, golaço. Esse boleiro é bom, mano. O boleiro é bom, mano. Fred, Fred, Fred na perna direita. Ele desloca a Olavo. Olavo vai se tendo o que está fazendo e toma o gol de novo. É um gol de empate, é um gol francês. Está tudo igual a um para o Brasil e para a França, Fred. Meu querido Ticunguê, é a bela jogada da França, o que muito me surpreende. São pessoas que não se conhecem de maneira alguma. Ver o boleiro jogar, usar a esperança. Pô, irmão, tipo assim, eu já falei essa parada. Eu não jogo bola porque eu sou gordo, tá ligado? É porque eu nunca tive o costume de jogar bola. Por exemplo, o boleiro é gordo. Tudo respeito ao boleiro, tamo junto, boleiro. Só que ele deve jogar bola desde sempre, tá ligado? Então, pô, tu vê que o maluco tem qualidade, ele sabe o que fazer. Eu sou perebaço, pô, só chuto forte. Está bem trabalhado ali de pé em pé. E o boleiro uma vez contou que ele fez um corta-luz e ficou sem energia no condomínio inteiro. De tão bom que ele é. Então, pode ver que a jogada começou desse jeito, parou nos pés de Fred ali, que sempre fica muito feliz de disputar uma Supercopa. Você é bom, já mostrou várias vezes. Eu tenho fundamento, né? Os fundamentos. Não pensou em nada criativo, que estava um sol da p***a e não tem mais saúde para esse tipo de coisa. Um a um, será que o jogo fica bom? O jogo fica ótimo. Lá vem a França. Por enquanto, um a um, um para o Brasil, um para a França. Esse é boleiro, fez a parede. Ninguém passa, hein? O que ele usa bem a Françota, desculpa, Chico. Porque ele deu um... Você viu o domínio que ele deu? Ele sabe usar o volume adiposo ali a favor do futebol. Então, ele vai muito bem nessa função. Ai! Toma! Deu lá no meio, boleiro! Ai, boleiro! Ali a chapada de primeira, essa chapada que vem no alto, essa chapada que ele gosta de... Vai acabar o jogo, mano. Calma. Olha a França. Calma. Boleiro, vem. Olha aí. Gustavo Bitt, novo boleiro. Olha que bonito. Vai chegar no Dan Lessa. Faz mais uma parede. A França é imparável. Como é que o Dan Lessa faz o gol demais? É o imparedável. Meu Deus! O que é isso, irmão? França vira, vira, virou, faz a bufada, bufada do... O que é isso, cara? Wagner, bufada do boleiro, bufada gaúcha, bufada de virada. É a França. Ui, 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 ui. Oh, que delícia! É o segundo Fred 2. Foi o maior bolão, tá? Pra França, um pro Brasil. Olá, vô do céu. Olha esse gol, velho. Dan Lessa, caindo pelas tabelas. Jogou pro meio pra ninguém. Aí o Olavo ficou na dúvida. O Tubarão ficou na dúvida. Ficou um deixa que eu deixo. Ficou um vai que vai. Falou, vem que vem. Caralho. O Tubarão te amo. O Olavo te amo. O Falcão te amo. Quando o Olavo foi pegar a bola, o Tubarão deu um totózinho e o boleiro nasceu pra isso. Nasceu pra fazer... Pô, papo reto, moleque. Aí. O boleiro, ele tá sempre na bola, tá? Porque ele é o boleiro também, né? Aí é mole também. Tem o faro de gol. Dizem que o Tubarão, que tem o faro da sua presa. Não. É o boleiro que tem o faro do gol. Foi lá e empurrou no finalzinho do jogo, Chico. No finalzinho no... Homem dormindo, cara. Microfone tá lá. Aqui com o melhor no campo. Ele que decidiu, como sempre, né? Não é o boleiro. E ganhou o barão. Ah, bonjour. Com toda humildade, né? É uma coisa normal pra mim estar decidindo. Hoje dei assistência, meti gol. Eu até cortei o cabelo, tipo, aqui, ó. Cortei estilo Zidane, né? Zidane na França, boleiro na França. Então, tudo combinou. Ele ganhou aqui um piczão de mil reais. Tá bom, pô. E o seguinte, já que você foi o melhor no campo, que tal ser o melhor fora do campo também? Com certeza. Fico muito feliz. Obrigado aí. E esses mil reais aqui eu vou doar pro Graak. É isso, galera. Milzinho aí na conta do Graak. Grande abraço, vai da cabine, galera. Maneiro, mano. Humilde. Caralho, humilde. Boleirão forra aí. Monstro, hein? Monster, no caso, em inglês. Ah, não. É francês, né?